Quis saber quem sou O que faço aqui Quem me abandonou De quem me esqueci Perguntei por mim Quis saber de nós Mas o mar Não me traz Tua voz E depois do amor E depois de nós O dizer adeus O ficar-nos sós Teu lugar a mais Tua ausência em mim Tua paz Que eu perdi Minha dor Porque aprendi De novo vieste Enrolor Te desfolhei E depois do amor E depois de nós O adeus O ficar-nos sós E depois de nós O ficar-nos sós O ficar-nos sós O ficar-nos sós O ficar-nos sós